Felipe Pena, o swing envolvente Pra apaixonar seu coração Eu tenho tentado ficar sem você Não mais te ver Eu tenho evitado olhar tuas fotos Pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo só lembra nós dois O que é todo o nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Sem só de solidão Oh baby volta, baby volta Que eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Porque sou um homem apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Seu amor Eu tenho tentado ficar sem você Não mais te ver Eu tenho evitado olhar tuas fotos Pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo só lembra nós dois O que é todo o nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Cê está de solidão Oh baby volta, baby volta Que eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Oh baby volta, baby volta Porque sou um homem apaixonado Oh baby volta, baby volta Que eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Porque sou um homem apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Seu amor Oh baby volta, baby volta Vem se apaixonar Eu entreguei o meu coração Me dediquei, mas foi tudo ilusão Nunca pensei, um dia terminar assim Você me deixou, foi pra longe de mim E agora nem sei, o que faço sem você Tudo é tão sem graça, preciso ter você Porque foi embora, e me deixou aqui Volta meu amor, pensa perto de mim Eu sei, não sou perfeito Sei que tenho defeitos Mas eu te prometo Te amar cada vez mais Eu, eu quero o seu carinho Fazer do seu jeitinho Sem olhar no teu abraço Sendo juntos um caminho Te amo tanto Que nem sei dizer Volta pros meus braços Só quero você Só teu amor Que me satisfaz Você é minha metade Dá de volta a minha paz Casa comigo Quero te realizar Aceita o meu pedido Vamos juntos caminhar Sonho de amor Com conto de fadas Você é minha princesa Sou seu príncipe encantado Eu sei, não sou perfeito Sei que tenho defeitos Mas eu te prometo Mas eu te prometo Te amar cada vez mais Eu, eu quero o seu carinho Fazer do seu jeitinho Mergulhar no teu abraço Seguem juntos um caminho Te amo tanto Que nem sei dizer Volta pros meus braços Só quero você Só teu amor Que me satisfaz Você é minha metade Traz de volta Traz de volta Traz de volta Minha paz Casar comigo Quero te realizar Aceita o meu pedido Vamos juntos caminhar Sonho de amor Com conto de fadas Você é minha princesa Sou seu príncipe encantado Uh, 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 uh Dias atrás, não dá pra esquecer, eu tive a sorte grande, de te conhecer. E você estava linda, não parei de te olhar, e foi esse produtor, que eu percebia. Queria tocar em você, pra ver se era real, te chamei pra gente conversar, dizer tudo, afinal. Quero dizer que eu quero te conhecer mais, e em você eu senti uma grande paz. E que cada minuto com você, é como se estivéssemos sentados na lua. E anjo dizendo pra mim, mas ela é feliz, ela é toda sua. E você estava linda, não parei de te olhar, e foi recíproco, que eu percebia. Queria tocar em você, pra ver se era real, te chamei pra gente conversar, dizer tudo. Quero dizer que eu quero te conhecer mais, e em você eu senti uma grande paz. E que cada minuto com você, é como se estivéssemos sentados na lua. E anjo dizendo pra mim, mas ela é feliz, ela é toda sua. Foi o rebolado da gatinha, ó. E ela chega no forró, todinha pra dançar, e fica esperando alguém lá chamar. Ela não resiste, o swingado, e quem chama primeiro, já sai no peneirado. E ela chega no forró, todinha pra dançar, e fica esperando alguém lá chamar. Mas ela não resiste, o swingado, e quem chama primeiro, ela sai no peneirado. Foi a sanfona online! E chama, chama ela pra dançar, pega na cintura e bota ela pra dançar. E pega ela no meio do salão, e faz essa gatinha mexer nesse corpão. E eu disse, chama, chama ela pra dançar, pega na cintura e bota ela pra sambar. E roda ela no meio do salão, e faz essa gatinha mexer nesse corpão. É só no peneirado, é só no peneirado, quebra a gatinha só no swingado. Eu disse, é só no peneirado, é só no peneirado. É só no peneirado, é só no peneirado, quebra a gatinha só no swingado. É só no peneirado, é só no peneirado. Se dança a gatinha só no swingado. E ela chega no forró, doidinha pra dançar, e fica esperando alguém ir lá chamar. Mas ela não resiste, meu swingado. E quem chama primeiro, já sai no peneirado. E ela chega no forró, doidinha pra dançar, e fica esperando alguém ir lá chamar. Mas ela não resiste, o swingado. E quem chama primeiro, ela sai no peneirado. E chama, chama ela pra dançar, gruda na cintura e bota ela pra sambar. E roda ela no meio do salão, e faz essa gatinha mexer nesse corpão. E chama, chama ela pra dançar, pega na cintura e bota ela pra sambar. E roda ela no meio do salão, e faz essa gatinha mexer nesse corpão. É só no peneirado, é só no peneirado. Quebra a gatinha só no swingado. Eu disse, é só no peneirado, é só no peneirado. E quebra a gatinha só no swingado. É só no peneirado, é só no peneirado. Quebra a gatinha no solo swingado. Eu disse, é só no peneirado, é só no peneirado. E quebra a gatinha só no swingado. Música Música Oh oh o paixão feliz e feliz O suído e o pente Quando um amor assim invade o coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais viver assim Longe de ti, não tá pra ficar Quero poder te tocar Sentir o seu corpo coladinho ao meu Quero acordar com você Te desejar bom dia Tomar café da manhã Com você Eu quero sempre estar Junto e coladinho Eu quero te amar Porque te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Porque eu te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Construí uma linda história de amor com você Quando um amor assim invade o coração Ele pode sentir uma enorme paixão Eu não quero mais viver assim Longe de ti, não tá pra ficar Quero poder te tocar Sentir o seu corpo coladinho ao meu Quero acordar com você Te desejar bom dia Te desejar bom dia Tomar café da manhã Com você Com você Eu quero sempre estar Junto e coladinho Junto e coladinho Junto e coladinho Eu quero te amar Porque te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Porque eu te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Construí uma linda história de amor com você Eu quero te amar Eu quero te amar Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Que é pra todo mundo saber Que você é minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você passa para a praça Quem me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando Com vontade e desejando Daquilo que é meu Pra falar a verdade no que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha E eu sou teu Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pega uma cerveja Pega uma cerveja Pega o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Quando você passa para a praça Quem me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá me olhando Com vontade e desejando Daquilo que é meu Pra falar a verdade no que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha E eu sou teu Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pega uma cerveja Pega o dono do bar Aquela moda sertaneja Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Vem, amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar Tá calor Pega uma cerveja Pega o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Música Música Os corações apaixonados Música Gente passada Eu sonhei com você Como eu queria Hoje tanto te ver Falar contigo É lembrar o passado Fazer direito Ter você do meu lado Mas do que sabendo Que encontrou outro alguém Diz que está sozinho E está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor Pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor Casa comigo Doite passada Eu sonhei com você Como eu queria Hoje tanto te ver Falar contigo É lembrar o passado Fazer direito Ter você do meu lado Mas fiquei sabendo Que encontrou outro alguém Diz que está sozinho E está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor Pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor Casa comigo Eu nunca seco Eu nunca seco Eu nunca seco Pensa na gente Você vai ser proco Eu nunca seco Eu nunca seco Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Tô topando a parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor É, é, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você É, 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 é Eu tô solteiro e mais nada Tô topando a parada Tô doidinho pra te ver É, 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 é Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar Vem, 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 vem Osso, wing, movente Arroz, sucessão Vamos lá Já tá chegando sexta-feira E eu já tô me preparando Tem um litro de redlego Vodka e doce vulcano Eu já liguei pra mulherada E elas estão chegando Pra nós fazer uma farra Daquela de rachar o cano Comprei a tática, a escolcais E uma caixa de brama Pra curar essa ressaca Tome um copo de vulcano É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar Pega o cano pra lá Pega o cano pra cá Pra mulherada rebolar Já tá chegando sexta-feira Eu já tô me preparando Eu já tô me preparando Tem um litro de redlego Vodka e doce vulcano Eu já tô me preparando Eu já liguei pra mulherada E elas estão chegando Pra nós fazer uma farra Daquela de rachar o cano Comprei a tática, a escolcais E uma caixa de brama Pra curar essa ressaca Tome um copo de vulcano É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar É vulcano pra lá É vulcano pra lá É vulcano pra cá Pra mulherada rebolar É vulcano pra lá, é vulcano pra cá, pra mulherada rebolar É vulcano pra lá, é vulcano pra cá, pra mulherada rebolar É vulcano pra cá, pra mulherada rebolar